E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui pra mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre a Série B do Campeonato Brasileiro Como foram minhas apostas, qual foi a rentabilidade que eu tive, se eu fiquei no lucro, prejuízo, se meu prejuízo foi muito grande Onde foi que eu aceitei, onde foi que eu errei, tudo sobre a Série B, vou fazer um resumão do meu ano de 2021 nessa Série B do Campeonato Brasileiro Enquanto isso, eu vou pedir que vocês deixem o like, se inscrevam no canal, enquanto eu vou abrindo aqui meu Power Rank É muito importante pra eu compartilhar com vocês nesse vídeo, então já vai aí deixando o like, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito Porque sempre que eu postar vídeo, você vai estar recebendo e não vai perder nenhuma dica de aposta aqui do canal, beleza? Então deixa eu abrir aqui meu Power Rank, espero que vocês tenham deixado o like, né? Tá aqui, Guia do Campeonato Brasileiro da Série B, abriu Pronto, vamos lá então A Série B é uma das competições mais complicadas da gente apostar Inclusive, trabalhar no futebol brasileiro é muito complicado, né? E por que você trabalha, por que você aposta, se é difícil? Eu não tô aqui apostando por facilidade não, né? Não é porque na Série A, na Série B, na Série C, no Sub-20 é mais fácil apostar, não é por isso, eu não fui em busca disso Eu fui em busca de uma especialização quando eu foquei 100% no futebol brasileiro Fui em busca de uma especialização e também fui em busca de oportunidades Então quando a gente trabalha 100% no futebol brasileiro, trabalha com o futebol brasileiro Existe a possibilidade de trabalhar num sindicato, por exemplo Eu tive a oportunidade de trabalhar em dois sindicatos, hoje eu só estou em um, o outro infelizmente saí Por conta dos meus resultados, né? Se eu tivesse entrado numa outra época, teria sido melhor pra mim Eu entrei numa época que não foi favorável, acabei não cimentando por lá Mas no outro eu consegui se manter, até porque eu já tava numa pegada boa Peguei uma fase ruim, mas mesmo assim consegui se manter lá Então vamos lá, né? Eu vou mostrar pra vocês meu power rank Pra gente comparar com a tabela de classificação desse, do final do campeonato Beleza? Então vamos lá, esse aqui é meu power rank Eu colocava Náutico, Botafogo, CRB, Coritiba, Vasco e Guarani na parte de cima da tabela São times que iriam brigar pra subir Aí nós tínhamos times que iriam correr por fora Times que iriam só cumprir tabela Ou até, quem sabe, a depender da situação de cada um deles Iriam até lutar contra o rebaixamento E dois times que, no meu ponto de vista, poderiam ser rebaixados, né? Vamos colocar aqui, ó Na tabela de classificação da série B pra gente ver quem foi que aconteceu De fato, né? Nós tivemos Brasil de Pelotas e Confiança Aqui no meu power rank nós temos Brasil de Pelotas e Confiança As duas equipes, eu errei só a posição, né? Mas isso aqui tanto faz, pra mim dá no mesmo, tá em cima ou embaixo Consegui cravar os dois rebaixados do campeonato Depois nós tivemos dois rebaixados, Remo e Vitória Olha só, Remo e Vitória aqui, ó, correndo por baixo também Mais uma vez cravei, né? É... Londrina, Sampaio, Cruzeiro e Brusque Londrina, Sampaio, Cruzeiro e Brusque São times aqui metade tabela Quem subiu? Vamos ver quem subiu Botafogo, Goiás, Coritiba e Havaí Aí tem aqui, ó Botafogo, Coritiba Goiás tá por aqui e Havaí tá por aqui também Então assim, no geral, não foi tão ruim a projeção que eu fiz, né? Projetei bem meu power rank, eu acho que era isso mesmo, não tinha o que fazer Nautico tava disparado Eu fiz até alguns ajustes, o Nautico não começou aqui Ele foi subindo ele, né? É... aqui no meu power rank Só que, cara, é um campeonato complicado Vocês podem ver até que algumas precificações minhas aqui As linhas que eu precificava Não fugiu muito das minhas precificações Só que o que vale é o método, né? Às vezes o método encaixa nessa competição Às vezes o método não encaixa E, por exemplo, o meu nunca encaixou na Série B É... eu já tive um momento bom na Série B Onde, assim, eu começava mal o ano Mas terminava o ano bem Conseguia ficar no 0x0, por exemplo Mas esse ano foi do começo ao fim Série B dando ruim No finalzinho ali Eu já tava com o mindset mais apurado Eu consegui ainda ter uma lucratividade E diminuir o prejuízo Mas o meu prejuízo foi grande na competição Muito por quê? Quais foram as escolhas que eu fiz? Primeiro erro Trabalhar ao vivo Série B é um campeonato pra você trabalhar pra jogo Cara, não tem jeito Já insisti, já insisti, já insisti Vi números em planilha E eu sei que eu sou bom no live Só que o meu live não encaixa na Série B Não adianta tentar Então esse foi o primeiro erro Segundo erro Além do live, também trabalhar o mercado de gols Porque, assim, não encaixava de jeito nenhum o mercado de gols Principalmente... E também o handicap asiático Os dois foram os dois principais Eu trabalho com handicap e gols Só que eu foquei muito no handicap negativo Quando eu trabalho em live Eu perco a oportunidade de pegar uma boa linha No positivo no pré-jogo Antes da partida começar E quando eu vou pro ao vivo A linha já é diferente Então eu espero a linha subir Vou pegar o handicap negativo E é mais um erro que a gente acaba cometendo Então, cara, isso acontece Acontece com os apostadores mais experientes, né? Mas a gente tenta insistir em alguma coisa Porque comercialmente falando É mais interessante Por exemplo Eu abandonei o sub-20 Por quê? Sendo que era a minha melhor competição Se eu quisesse apostar no sub-20 Eu apostava Mas eu não quero somente apostar Eu quero também apostar E compartilhar as minhas apostas Se eu compartilhar a aposta do sub-20 Ninguém pega Dez pessoas pegam Vinte pessoas pegam Então eu... Eu tentava Se esforçava E cada... E esse ano foi a gota d'água Por quê? Porque eu queria compartilhar as minhas análises Eu queria Não somente fazer minhas apostas Mas compartilhar com vocês E com a Série B é possível fazer isso Com a Série A é possível fazer Libertadores Sul-Americana Mas quando a gente chega em capacição pequena Ou é pra mim Ou é pra ninguém Então pra não fazer isso Eu insisti na Série B Então por isso que Eu acabei insistindo nesse erro Mas você pode me perguntar Sérgio Mas se você tá três anos negativo na Série B Por que você tá fazendo? Justamente por isso Porque eu queria Comercialmente falando Eu acreditava que seria melhor pra mim E queria compartilhar com vocês E aí Acabou Não acontecendo E aí Fechei no negativo Olha só Os meus números aqui Menos 16 unidades 16 unidades Cara É 15% da banca 16% da banca 17% da banca Dividido a banca E 100 unidades Isso aqui Só na Série B Viu? Foi Menos 16 na Série B Uma temporada Meu ano Não quer dizer que eu terminei o ano Com 16 unidades Não Porque teve a aposta da Série A Que eu fechei no lucro Dos estaduais Que eu fechei no lucro Teve a aposta da Copa do Brasil Que eu fechei no lucro Teve a aposta da Libertadores Que eu fechei no lucro Porém Na Série B Eu fechei com menos 16 unidades Isso arrebentou com tudo O meu projeto Do Brasileirão Da Série A e Série B Fez com que eu ficasse negativo E fez com que Meu ano não fosse tão bom assim Então É de uma vez por toda Agora Eu acabo de apostar Em Série B Vou me aposentar Beleza? Não faço mais apostas Se eu fizer Vai ser pré-live E aí Validando o método Novamente No pré-jogo Pra ganhar confiança Pra poder ver Onde é que eu posso melhorar Eu já sei Onde é que eu posso melhorar Cara É fazer aposta Pré-jogo É fazer handicap positivo E é pegar Handicap positivo Para os visitantes Porque é justamente isso Que o melhor apostador do mundo Na Série B faz E a gente tem que aprender Com os melhores Então eu passei acompanhando O melhor apostador do mundo Pra quem não sabe O melhor apostador do mundo Na Série B É o Eric Feitosa Inclusive eu tô com O blog aberto dele Aberto aqui Porque eu tava estudando Antes de gravar esse vídeo Tava conferindo aqui As apostas dele O que é que ele faz O que é que ele não faz Basicamente O que é que o Eric Feitosa faz Olha aqui Uma aposta da Série B Você vai ver muito aqui Eu vou descer A barra de rolagem E vocês vão ver Que ele faz muito Handicap positivo Principalmente Handicap 0 Handicap mais 0,25 Handicap mais 0,5 Olha só aqui Remo mais 0,5 Handicap positivo Vamos ver aqui Aqui tem algumas apostas Da Série A Mas também tem apostas Da Série B Ele pegou aqui Botafogo Pegou mais 0,25 Do CSA E note que Além de handicap positivo Ele também pega Muitas apostas Pro visitantes Porque uma estatística Que eu acabei vendo aqui Antes de gravar esse vídeo Também Tava estudando aqui Que a Série B Que a Série B Ao longo dos anos A medida que os anos Foram passando Cada vez mais Os mandantes Não estavam Vencendo os jogos Estavam Empatando Ou perdendo Para os visitantes É um dado Que vocês vão ver Aqui É só você puxar Nessa 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 porcentagem 43% Dos mandantes Venceram Dentro de casa Na Série B Esse ano Vamos botar um dado Aqui De 2013 Por exemplo Para vocês verem uma coisa Cara 52% Dos mandantes Venceram Seus jogos Então é 10% De diferença Isso dá muita coisa Então os visitantes Estão empatando Muito Ou vencendo Muito Está acontecendo No Campeonato Brasileiro Da Série B Ao longo dos anos E cada vez mais A gente vai ver Com frequência Então é onde A gente tem que aproveitar É mais 0.25 É handicap 0 É Mais 0.5 Beleza É basicamente isso Outra coisa O Eric Feitosa Que é o melhor apostador Do mundo Na Série B Ele também trabalha No mercado de gols E Ele trabalha No mercado de gols Pré-jogo Né E o Campeonato Brasileiro Da Série B Ele está Cada vez mais under Cada ano que passa Está saindo Menos gols Na Série B Então por que isso Por que Porque ele aposta No over goals É difícil ele fazer Aposta no under Pelo que eu Estava vendo aqui Nas apostas dele Porque Cada vez mais Está saindo Menos gols Então o valor Está no over O valor está no over Agora você tem que selecionar Bem os jogos Isso é bem complicado Se você não tiver Uma análise bem feita No mercado de gols Principalmente Do jeito que ele faz Com fatores subjetivos O preço ficando certinho Você vai sentir dificuldades Então é isso É isso Isso aqui é um ensinamento Que eu estou deixando Para vocês Que com certeza Quem tem dificuldades De apostar na Série B Né Vai com certeza Mudar um pouco Isso porque Cara Isso que eu estou falando Para vocês Não é porque aconteceu De eu ficar negativo Menos 16 unidades Nesse ano Não Isso aqui é um estudo E um acompanhamento De mais de 4 anos Que eu aposto na Série B Então o que eu estou Passando aqui para vocês É o que eu estou vendo Há 4 anos E que devido A minha insistência Devido a minha cabeça dura Eu acabei me prejudicando Então assim Você que está Acompanhando esse vídeo Você não precisa Mostrar as suas apostas Para outras pessoas Você não precisa Cobrir uma competição Que todo mundo pode pegar Você pode muito bem Cobrir outras competições menores Ou ver onde é que você é melhor E focar nisso Para a gente que é influenciador Para a gente que é típico É um pouco mais complicado A gente olhar para uma coisa Ver que aquela coisa Está dando ruim para você E você abandonar Logo de cara É muito difícil A gente poder fazer isso Mas Chegou a um ponto Que não dá mais Menos 16 unidades Nessa temporada Prejudicou bastante No resultado do ano Prejudicou bastante No projeto Que eu fiz lá No Telegram E é É basicamente isso Essas são as dicas Que eu deixo para você Um resumo desse vídeo É Foca muito No Handicap positivo Se você for apostar Na Série B Foca muito Nas apostas A favor dos visitantes E cuidado Com as apostas Em live São essas três dicas Que eu deixo para vocês Se você curtiu o vídeo Deixa o like Se ainda não é inscrito Se inscreve no canal Nos vemos no próximo vídeo Aqui Do YouTube E se inscreve no canal Ative o sininho E se inscreve no canal E se inscreve nele